Olha lá, Nola, que legal. É o vídeo do canal da Mitari Alves, é muito engraçado. O caranguejo quase pegou a Mitari, Nola. Ai, que engraçado. Papai, 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 papai. Eu tenho uma ideia. Uma ideia? Sim. Eu vou comer um pouquinho de comer marshmallow. Marshmallow? Hum, eu adoro comer marshmallow. Papai. Oi, filha. Lembra aquele vídeo dos anos atrás? Hã? A gente comeu marshmallow lá. Na fogueira. É. Assado, lembro. Não, a gente pode comer marshmallow na fogueira. Mas não tem marshmallow. Papai, 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 vamos comprar no mercado? O quê? Comprar marshmallow no mercado? Pode ser uma ótima ideia. Mas, Mitari, tem outra coisa. O quê? A gente precisa de uma fogueira. Eu não tenho fogueira. A gente tem sim, papai. Tem? A gente tem lá embaixo uma fogueira muito grande. No jardim. A gente deu uma fogueira muito grande no jardim. Então, já sei. Coleguinhas, vem com a gente no supermercado para a gente comprar o marshmallow. E depois a gente vai lá no nosso jardim para fazer a fogueira. Que tal? Sim. É? Ah, e não se esquece. Se você gosta desse tipo de conteúdo... Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ah, já vou me esquecendo. E ativa o sininho de notificações. Verdade. Bora, bora. Bora lá. Então vamos com a gente para o mercado. Vamos lá, menina, produção. Vai lá, produção. Agora é com você, Nola. Pai, produção. Olá, coleguinhas. Vem fazer parte da turminha da Mítaly Alves. Se inscreve no canal e deixa seu like. Muito bem, coleguinhas. E olha só, já cheguei aqui no supermercado. Ué, será que está faltando alguém? Cadê a Mítaly? Mítaly. Ah, onde será que a Mítaly foi parar? Não é possível. Que barulho é esse? O quê? Ah, o quê? Você está aqui. Você vive com o seu carro, Mítaly. Sim. Que carro é esse? Uma Kombi corujinha rosa. O quê? Uma Kombi o quê? Uma Kombi corujinha rosa. Corujinha rosa. Que linda. Igualzinha a minha camiseta. Olha só. É igualzinha a minha camiseta. Essa é rosa também. Nossa, que linda essa Kombi corujinha. Deixa eu filmar aqui para os coleguinhas, para eles verem sua Kombi corujinha. Você gosta de Kombi? Gosto. Gosta? E onde que nós chegamos agora? No supermercado. No supermercado. Então vamos comprar agora o nosso March... Merchamelon. Nosso Merchamelon. E para não esquecer o que a gente vai comprar, o quê que você fez? O quê que você trouxe aqui para a gente? Ah, você trouxe o caderno de anotações da sua agenda? Sim. É? Olha só que legal, hein? Então vamos lá agora. Aperte os seus cintos. E a Mítaly vai sair com a Kombi corujinha, hein? Não, é perigoso. Segura, segura. Pisa no freio. Pisa no freio, Mítaly. Já sei. Sabe onde nós podemos ir? No setor de guloseimas. O que você acha? Será que a gente encontra no setor de guloseimas? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Mítaly, vai com cuidado aí. Porque você está correndo muito aqui no supermercado, hein? Olha, acredita... Ai, o que aconteceu? Desculpa. Desculpa, Mítaly. Eu não acredito que você fez isso. Machucou? Não, escutei. Estou vendo. É a Iris. A gente conhece ela, Mítaly. Tudo bem, Iris? Tudo jóia. E você? Tudo jóia, graças a Deus. E, Mítaly, como que você atropela a moça desse jeito? Não sei por que você não me fala que era a Iris. Ah, mas a Iris está aqui, ó. Mas não foi acidente de verdade, né? Não. Foi de brincadeirinha, né? Machucou a Iris? Não machucou, não. Não machucou? Estou muito bem. Coleguinhas, quando estiver no trânsito, não pode correr, hein? Tem que andar devagarzinho, né? Sabe o que a gente veio comprar aqui hoje? Marshmallow. Marshmallow. Que a gente não tinha em casa. Então vieram buscar. A gente veio buscar. Você sabe onde ficou o marshmallow aqui? Eu não faço ideia. A gente não está encontrando. Papai, eu acho que está ali, ó. E ali tem várias coisas que eu comei. Sim. Vamos procurar lá, então? Sim. Vamos? Será? Você quer ir com a gente, Iris? Procurar? Vamos lá, então. Vamos ver se a gente acha o marshmallow? Vamos lá. Vira, papai. Ah, é você que está dirigindo. É você que tem que virar. Lembrando. Ah, você já veio no lugar certinho, Mita. Como que você sabia que aqui tinha marshmallow? Porque eu já passei por aqui. Ah, você já sabia, né? Só que precisa ser daquele marshmallow que vai no fogo, na fogueira. Será que não tem aqui? Eu já sei. Não acredito. Eu já sei. Nossa, tem vários marshmallows aqui. Mas eu não sei se eu estou encontrando aquele, hein? Deixa eu ver. Ele não tem recheio. Ó. Ele não tem recheio, mas ele não é aquele marshmallow de assar. Não tem nada. Você já comeram aquele, Iris, alguma vez? Já comi. Já? Mas você colocou no fogo? Não coloquei. Não colocou no fogo? Eu tenho que fazer uma vez, mas eu não vou pegar o mesmo. E deu certo? Deu errado. Ai, não acredito. E eu vou contar um segredo. Eu já fiz no fogão também, mas o meu deu certo. Tem que colocar. Tem muita paciência ali, mas deu certo. Ficou muito gostoso. Eu fui no fogo e fez um estrago. Não passou. Ai, ela fez muita caca. Sim. E agora, Mita, ali? Eu vou falar uma coisa. Só precisa ter marshmallow. Não precisa ter marshmallow que vai no fogo. Não precisa. Precisa. Tem um marshmallow que é específico do fogo. E agora? O que a gente faz, hein? Ó, vamos procurar. É esse que a Mita está segurando aqui. É de groselha e nata. Esse aqui é de baunilha. Ele é bem colorido. Tem esse outro aqui que é uma gotinha. Esse daqui é de groselha. Esse não é marshmallow. É suspeiro. Ó, então vamos fazer o seguinte. Eu não sei... Eu não sei se dá certo fazer com esse tipo de marshmallow aqui. Porque tem um marshmallow que vai direto no fogo. Mas, e aí, você acha que a gente faz esse teste ou não? Então vamos testar. É? Vamos testar, então? Mita, ali, escolhe o saborinho, então, do marshmallow. E vai ser um teste, porque a gente não sabe se vai dar certo. Também com esse daqui. Ó, tem esse de borboleta. Aqui são desenhos de borboleta. Tem esses dois de gotinha. Tem esse colorido. E tem esse aqui que é azul e branco. Eu vou querer o de borboleta. Nossa... E não custa testar, né? Você vai comer com borboleta assada? Isso sim. O que vale a intenção é comer um marshmallow, não é? É. Você acha que é isso mesmo, Iris? Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Ah, então tá certo. Então, vamos lá. A primeira etapa está cumprida. A gente conseguiu encontrar o marshmallow. E agora a gente vai embora pra casa, acender aquele fogo. E vamos fazer, então, o marshmallow assado. Que tal? Que fogo, tchê? A fogueira. A fogueira. A fogueira. Não tem que acender o fogo. Iris, foi um presente. Tem encontrado com você aqui. Deixa um tchau pros coleguinhas aqui. Tchau, tchau, gente. Ah, e não se esquece. Isso. Compartilhe com seus amigos. E ative o sininho de notificações. Então agora, vamos embora, Mithaly. Vamos. Vamos. Tchau, Iris. Até mais. Tchau, tchau. Embora não, coleguinhas. Vamos pagar. Isso. Vamos pagar a compra, então. Primeiro de tudo. Muito bem, pessoal. Olha só, eu vou fazer uma surpresa pra Mithaly. Ela não sabe, ó. Ela tá lá no cantinho, lá, escrevendo lá na agenda dela, no caderninho de anotações. E olha só o que eu vou levar pra gente comer. Esse biscoito aqui é muito gostoso. Ele tem uma camada de chocolate e uma camada aqui de biscoitinho, maisena. E sabe o que eu vou fazer? Na hora que derreter o marshmallow, eu vou fazer um sanduíche com esse daqui pra ela. Ela vai gostar muito. Detalhe, hein. Surpresa. Ela não sabe que eu tô levando isso aqui pra ela. Bem-vindo. Moça, muito obrigado, viu? Vem comigo, coleguinha. No canal da Mithaly, ao dizer só alegria. Vamos brincar, cantar e dançar também. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Coleguinha, inscreve lá, então. Muito bem, coleguinhas. Olha só. A fogueira já está pronta. E agora, com o nosso marshmallow. Lembrando que esse não é o marshmallow de fazer assado. Mas mesmo assim, não tem outro. E a gente vai tentar assim mesmo. Olha o meu espelho. Cadê o meu espelho, Mithaly? Olha. E mostra pra você olhar aqui o seu marshmallow. Olha. Lembrando que, olha que boniquinho. Lembrando que esse marshmallow é de borboleta. Olha só que bonitinho. Eu vou espetar a borboleta aqui no marshmallow. E vamos colocar na nossa fogueira pra ver se dá certo, hein? Vamos lá, Vitori? Sim. Lembrando, coleguinhas, que pra ficar perto da fogueira, sempre tem que ter um adulto por perto. É isso, né, Nola? Nola já queimou o rabo na fogueira. Vamos lá, Mithaly? Vamos. Se ele ficar mole, ele vai escorregar e vai cair dentro da fogueira. Olha só, só passa assim, mas desiste ele muito, hein? Ai, torrei! Eu torrei o marshmallow! Virou um torrão de marshmallow, coleguinhas, olha isso. Não coloca dentro do fogo, Mithaly. Olha, não coloca dentro do fogo, Mithaly, porque não dá certo. Experiência própria. Olha, olha isso daqui. Eu vou comer primeiro esse torrado pra ver o que deu. Quer experimentar comigo? Não, não. Tá com gosto aqui do lado. Será? Hum. A parte docinha tá gostosa, vamos ver como ficou. Tá um torrão mesmo, olha isso. Pelo menos a calda da borboleta tá boa ainda. Colocou na parte de baixo. Hum. Ele tá derretendo, tá gostoso. Tá com gosto de... Tá com gosto de queimado, mas olha, come a parte de baixo, Mithaly, experimenta. Não, não vai, Mithaly. Essa parte. Ela não tem coragem. Ai. Tá gostoso ou não? Tá. Hum. Conta pros coleguinhas. Ixi, o seu tá chegando nem perto do fogo, filha. Hum. Ele deu uns... Eu consegui comer tudo. Eu vou pegar mais um lá pra mim, hein? Não, tá molinho. Tá molinho? Mostra pros coleguinhas. Tá molinho. Tá molinho. Tá molinho. Tá molinho. Tá molinho. Tá molinho. Ele tá grudando na boca. Cuidado pra não machucar a boca. Mithaly, eu trouxe dois marshmallows. Um verde e amarelo. Qual você quer? Um verde. Verde? Deixa eu colocar, papai. Deixa eu colocar? Ah, eu peguei o meu espeto aqui. Vou colocar o amarelo, então. Olha só, coleguinhas. Pega do meio e coloca ele. Ah, pronto. Olha a minha borboleta. Já está pronta para ser assada. Lembre-se, não pode pôr muito perto do fogo, hein? Que ele fica um torrão. Ó, Mithaly, você quer comer o meu pedacinho? Não. Não? Não acredito. Eu que vou comer, então, hein? Ah, tá muito gostoso. Tá quentinho. Olha só, coleguinhas. Agora deu certinho, hein? Ele não ficou todo torrado, mas ele está durinho por fora. E por dentro, ó, está bem maciozinho. Dá para perceber, produção? Sim. Hein, produção? Eu não ouvi. Sim. Ó, está derretendo. Olha que delícia, ó. Hum, que gostoso. Agora eu vou pegar o bom. Muito bom. Papai. Hum. Agora chegou a sua vez de escolher. Você quer o amarelo? Ah. Ou o rosa? Eu quero cor de rosa, porque o meu primeiro cor de rosa torrou. Eu vou fazer ele de novo, para ver como vai ficar. Meu Deus, que fumaça. Vamos colocar de novo aqui o espeto. Lembrando que é um espeto bem comprido, para não acontecer nenhum acidente. Coleguinhas, eu vou fazer a surpresa para a Mítale agora, hein? Eu vou colocar esse marshmallow no fogo, e vou fazer uma surpresa para a Mítale. Aguardem, coleguinha. Coleguinhas, olha só. Já está prontinho esse próximo marshmallow. E lembra que eu comprei esse biscoitinho aqui, para fazer uma surpresa para a Mítale? Ela ainda não sabe. Eu vou fazer uma surpresa para ela com o marshmallow. Vamos ver o que ela vai achar, hein? E eu vou pegar dois biscoitos desse. Olha, ele vem com chocolate por cima. E aqui embaixo é um biscoito. Vamos pegar dois. E eu vou fazer um lanchinho de marshmallow, hein? Olha, ele está bem quentinho. E vamos ver se vai dar certo aqui. Fazer um lanchinho para a Mítale. Com chocolate por dentro, hein? Olha ele derretendo. Olha isso, coleguinhas. Vamos ver se a Mítale vai gostar, hein, coleguinhas. Mítale, vem cá um pouquinho. Eu tenho uma surpresa para você. Abre a boca e fecha os olhos. A boca está cheia de marshmallow, coleguinha. Dá uma mordidona aqui. Olha, está tudo derretendo. Conta para os coleguinhas se está bom isso daqui. Aprovadíssimo. Ficou aprovado, hein, coleguinhas. Façam vocês também em casa. Que olha, está muito gostoso mesmo. Produção, está com água na boca? Segura, segura o seu aqui. Eu seguro a baritinha para você. Cuida desse que é para você. Muito bem, coleguinhas. Enquanto a Mítale vai comendo esse biscoitinho dela de marshmallow com chocolate, eu vou ficando por aqui fazendo mais marshmallow assado. A produção está com vontade. Eu vou fazer uma para ela. E não se esqueça, hein, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu... Like. E deixa o seu like. Coleguinhas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Saúde. Até que o marshmallow saiu? Eu adoro comer marshmallow. Nossa, quanta fumaça. Dá um passo para trás, hein, irmão. Vem mais pra cá. Ih, Mítale, chegou a hora de pagar então, hein. O nosso marshmallow. Cadê o seu dinheiro? Está com você. Ih, o seu dinheiro está comigo? Não acredito. O seu está comigo. Estaciona aí a sua combi corujinha. Antes de acabar o fogo, eu queria experimentar um marshmallow também, viu? É, mamãe? É, só vocês comem? É, mas eu não sei. Porque você está correndo muito aqui no supermercado, hein. Ai, não acredito. Ai, o que aconteceu? Desculpa. Desculpa, Mítale. Eu não acredito que você fez isso. Machucou? Não, desculpa. Estou vendo. É a íris. Mítale, vem cá um pouquinho. Eu tenho uma surpresa para você. Abre a boca e fecha os olhos. Põe a nenhuma dentro. Abre a boca e fecha os olhos.